Olá a todos, a notícia vem da CNN Brasil. Produção industrial avança 1,1% em dezembro e fecha 2023 em alta, diz IBGE. A expectativa em pesquisa com economistas era de alta de 0,3%, fechou em 1,1%. É uma notícia muito importante, é sinal que o Brasil está no caminho certo, que o governo está fazendo seu papel e com isso a geração de emprego, a vida dos brasileiros vão melhorar. Fora que também os empresários estão conseguindo alcançar suas metas. Vamos ouvir só um pouquinho da jornalista da CNN falando sobre isso aí. Só um pouco da notícia, ok? Essa notícia é muito importante. Produção industrial sobe 1,1% em dezembro, diz IBGE. Expectativas em pesquisa com economistas eram de alta de 0,3%. A produção industrial brasileira registrou alta de 1,1% em dezembro na comparação com o mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nesta sexta-feira 2. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a produção subiu 1%. As expectativas em pesquisa da Reuters com economistas eram de alta de 0,3% na variação mensal e de 0,1% na base anual. Então, gente, como a gente pode observar, o Brasil, em vista de tudo aquilo que as pessoas falavam, que iria virar uma Venezuela, que as coisas não iriam encaminhar, não iriam andar, o Brasil está caminhando para a prosperidade. E não foi preciso tirar os direitos trabalhistas, não foi preciso tirar os direitos como o governo anterior dizia. Mais trabalho, vocês vão ter que escolher mais trabalho e menos direito. Aí nós íamos voltar na era da escravidão, há 200 anos atrás. Então, não se pode mexer nos direitos trabalhistas. O que se tem que fazer é apoiar as empresas, dar condições para as empresas gerarem emprego, para as empresas crescerem também, num patamar bom, e que todos os brasileiros nós tenhamos um salário digno, um salário honroso, que nós consigamos pagar as nossas contas, as nossas dívidas. Então, é necessário ter direitos trabalhistas e ter apoio às empresas, dar condições às empresas para que as coisas encaminhem de uma forma bom para todos. Então, essa é a minha opinião. Eu aproveitei e deixei aqui a opinião sobre o governo anterior, que dizia que tinha que tirar o direito do trabalhador, porque se não tirasse o direito, não tinha emprego. Isso é tudo conversa para boi dormir, tudo conversa para enganar os sem noção, porque as pessoas que têm um pouquinho de inteligência na cabeça, que entendem um pouquinho, eles vão ver que isso aí é só para ludibriar o trabalhador, para engambelar o trabalhador, falar que o trabalhador tem que aceitar essa situação. E nós, brasileiros, não precisamos viver uma era de escravidão. Isso já passou há 200 anos. Então, nós temos que viver para frente, temos que progredir. E como as indústrias, as empresas estão progredindo, o trabalhador também tem que acompanhar essa progressão. Essa é a minha opinião. Meu abraço. Obrigado por tudo. Se você gostar, curte, compartilhe, deixe o seu coraçãozinho para nos ajudar. Tá bom? Até a próxima.